Seimu, morto em 190 d.C. Não sabemos o ano do seu nascimento, mas a sua morte se deu em 190 d.C. Imperador Seimu, foi o 13º imperador do Japão, na lista tradicional de sucessão. Segundo Nunchoki, foi o quarto filho do imperador Keiko Konyazaki Rimino Mikoto, filha do príncipe Yasaki Iriiko, neta do imperador Sujin e uma prima de seu pai. Antes da sua ascensão ao trono, seu nome era Vaca Tarashiko. Não há datas concretas que podem ser atribuídas à vida deste imperador ou reinado, mas é convencionalmente considerado que Seimu reinou de 131 a 191 d.C.